Tá sem ideia pra criar engajamento nas redes sociais? Veja nesse vídeo 6 dicas básicas e essenciais para utilizar nas redes sociais É logo depois da vinheta, se liga aí Ah, as redes sociais O universo digital onde todos nós nos tornamos pequenos titãs do conteúdo Com o poder de um clique e um emoji Mas espera aí, se você está se sentindo um pouco perdido Em meio a tantas hashtags, stories e likes Relaxa meu amigo Nesse vídeo vou compartilhar contigo 6 dicas fundamentais para brilhar nas redes sociais Sem perder a sanidade Vamos nessa? Antes disso, uma oportunidade pra você empreender Sabia que existe um novo conceito, uma nova forma de empreender Que está revolucionando o mercado? Veja esse vídeo A nossa geração tá com uma cara diferente O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades Cuidar da saúde não é algo novo Mas existe um novo jeito de se cuidar O cuidado velho é estudar doenças O cuidado novo é estudar a saúde Ser jovem era apenas uma idade Agora uma mentalidade O cuidado velho é viver mais O cuidado novo é viver mais e melhor E se revolucionamos a forma como nos cuidamos Por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho O novo são vários O que era uma grande aposta Agora são possibilidades de sucesso Antes você estava sozinho Hoje estamos todos juntos Mais do que uma marca Uma comunidade Porque evoluir é fazer diferente É mudar O mundo está mudando O mundo está ficando cada vez mais Raive Raive Bem-vindo ao novo Então, venha empreender com a Raive Venha ser um afiliado dos produtos da Raive Clique no segundo link na descrição E saiba mais em como se inscrever Em nosso programa de afiliados Venha para o novo Venha para a Raive Raive Bem-vindo ao novo Antes de prosseguirmos Deixe seu like Se inscreve em nosso canal no Youtube Isso não te custa nada E ainda nos ajuda muito É muito importante para a gente Botão inscrever-se Aqui embaixo Ou esse Vermelhinho aqui no canto da tela Se você é do Insta ou do Face Deixe seu like E siga a nossa página Só mais um recado antes de começarmos Se você é afiliado iniciante no Marketing Digital E ainda procura fazer Suas primeiras vendas Clique no terceiro link E baixe grátis um ebook De como fazer as primeiras vendas No Marketing Digital Terceiro link Aqui está A verdade nua e crua As redes sociais São um romance de longa data E o segredo para manter Essa chama acesa É a consistência Escolha um ritmo de postagem Que você possa sustentar Afinal Não queremos que você Acabe esgotado Como um smartphone Sem bateria Seja fiel ao seu calendário Mas não existe Em dar um toque Surpresa De vez em quando Afinal Todo relacionamento Precisa de uma pitada De imprevisibilidade Seja minimalista Vibrante Ou até mesmo Vintage Escolha uma estética Que reflita Sua personalidade E mantenha Coesa Lembre-se Seu feed é como uma galeria De arte virtual E as pessoas adoram Um feed Que flui como um playlist Bem pensado E não precisa ser um guru Do photoshop Para isso Aplicativos de edição Estão aí para nos salvar Como capas de chuva Em um dia de temporal As hashtags São como varinhas mágicas Que podem fazer Seu conteúdo Ganhar vida E ser encontrado Por almas perdidas Navegando pela vastidão Da internet Mas não se trata Apenas de Enfiar Hashtag Qualquer coisa No final do seu post Escolha hashtags Relevantes Para o conteúdo Seja criativo E claro Jogue Uma ou duas Mais populares Para atrair Os olhares Curiosos Você não entra Num café E fica parado Num balcão Certo Da mesma forma Não deixe Seus seguidores Sem direção Inclua uma chamada Para ação Algo que os estimule A interagir Seja curtindo Comentando Ou compartilhando Seus seguidores São como abelhas Em busca de néctar Então Dê a eles Uma flor suculenta Para polinizar Imagine as redes sociais Como um gigantesco Churrasco Virtual Onde todos Querem bater um papo E compartilhar risadas Não seja Pessoa encolhida No canto Mexendo no celular Não vai não Ele não vai não Interaja com outras contas Curta E comente Em seus posts Lembre-se A internet É uma rua De mão dupla E é muito mais divertido Quando todos Estão Dançando Ninguém quer comer Macarrão Todo dia Certo Da mesma forma Ninguém quer ver A mesma coisa No feed O tempo inteiro Diversifique Seu conteúdo Misture imagens Vídeos Textos Histórias engraçadas E até um pensamento Profundo De vez em quando Mantenha as coisas frescas Como um vento Revigorante Numa tarde quente E aí está meu amigo Com essas 6 dicas Na manga Você está pronto Para conquistar O mundo Das redes sociais Como um verdadeiro Influenciador Lembre-se A chave É se divertir Enquanto cria Interaja E compartilha Agora vá em frente E mostre ao mundo Todo o seu esplendor digital E por falar em digital Ainda não colocou Sua empresa Ou negócio Num marketing digital Não usa internet Para poder vender mais Veja esse vídeo Está pensando em lançar o seu negócio físico ou digital na internet Mas ainda nem sabe como começar Passa horas na internet pesquisando ferramentas de marketing digital E quando vê o custo total dos serviços que precisa contratar Você até leva um susto Para substituir tudo isso Você só precisa do Lead Lovers A única plataforma tudo em um Que deixa você livre para pensar em negócios Não em ferramentas E sem taxas de implantação Com o Lead Lovers você pode criar e automatizar as suas máquinas de vendas Sem precisar contratar programadores ou designers Você pode criar qualquer tipo de páginas facilmente com o nosso construtor Ou usar um dos mais de 450 modelos prontos disponibilizados gratuitamente em nossa galeria As páginas podem ser integradas com o seu domínio ou com algum dos subdomínios gratuitos disponibilizados pelo Lead Lovers Você poderá criar uma máquina de vendas do seu produto com páginas de captura e recompensa Capture qualquer dado dos leads através dos formulários dinâmicos e seus campos personalizados Melhore a qualidade dos seus leads através do verificador de integridade Monte e-mails com temas personalizáveis através do editor avançado Também utilize os broadcasts e campanhas para enviar mensagens pontuais fora da sequência Acompanhe e faça a gestão de todas as oportunidades do seu time comercial De forma transparente e em tempo real com o Pipeline do Lead Lovers Registre tudo em um só lugar e nunca mais esqueça de fazer um follow-up Movimente seus leads dentre suas sequências através dos gatilhos de e-mail e gatilhos inteligentes Ou impeça que o lead comece a receber determinadas sequências com os gatilhos condicionais Melhore a entrega de seus e-mails através de análises com o relatório de entregabilidade Configure uma sequência automática de e-mails, Facebook Messenger e SMS para envios programados Pronto! Basta fazer a divulgação da sua página e a máquina faz todo o resto E o que é mais legal, você pode disponibilizar sua máquina pronta para quem você quiser E para o empreendedor digital, com apenas um clique poderá usar os modelos de máquinas Que já vem pronto com as páginas e sequências de e-mails O Lead Lovers possui um inteligente gerenciador de leads Com estatísticas detalhadas de quem interage com a sua máquina Seu lead pode ser enviado para um outro funil de acordo com a sua interação Além disso, você pode criar e disponibilizar seus próprios produtos Tudo dentro do Lead Lovers Com integração automática com as melhores plataformas de pagamentos Além de tudo isso, ainda é possível fazer integrações externas com CRMs e outros softwares Não perca mais tempo e faça seu negócio voar alto com o Lead Lovers Então, clique no primeiro link na descrição e conheça o Lead Lovers Uma plataforma completa para você Automatizar seu negócio na internet Primeiro link O que achou dessas dicas? Deixe sua opinião aí nos comentários Se gostou, compartilhe com seus amigos e contatos E não se esqueça de ativar o sino Para ser avisado das postagens aqui de nosso canal Muito obrigado pela sua atenção Fique com Deus E nos vemos no próximo vídeo Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto